Abre aí, galera! Bora, pessoal! Ajuda a gente aí! Não dá, não dá, porra! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Pera aí, pessoal! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Pessoal, vamos ter um pouco de educação, pelo amor de Deus! Porra! Vem cá, Guilherme, me filma! Ele não vai falar! Ele não vai falar! Ele não vai falar? Ele vai falar, sim, com o amorzinho! A comunidade, o Rio de Janeiro o ama! Estamos prestando a sorte da verdade! Para um pouquinho, para um pouquinho, Joaquim! Eu confio! Abre aí! Eu confio! Eu confio! Parou! Parou! Aí! Libera a porta aí! A porta! A porta! Eu... Aった落... A porta! Ela escolhe uma tremenda! Que não apoia!